Boa tarde meus amigos, hoje é dia 2, são dia 2 de dezembro, eu sempre gravo vídeos às sexta-feira, mas hoje eu estou gravando um especial, uma live especial, que é o apoio de vocês. São 1h30 da tarde, e vocês estão vendo que eu sempre corto o cabelo e deixo um pouquinho de cabelo, sempre cortei cabelo baixo, fiz a barba, cortei o cabelo, e eu estou gravando essa live para fazer uma homenagem a um amigo, ele não sabe, ele não autorizou a falar o nome dele, mas ele vai ver esse vídeo e vai saber para quem é, meu irmãozinho querido, eu chamei ele meu irmão. Aí meu irmão, eu tirei a barba, passei a gilete em homenagem a você, e falar que você não está sozinho, eu estou junto contigo, desde pequeno, a pessoa que vai ver esse vídeo vai saber quem é, então Deus está contigo, estamos juntos, precisar que do amigo, você sabe que pode contar, e hoje eu estou fazendo essa homenagem, tirei a barba, passei a gilete em homenagem a você, E quem assistiu esse vídeo, por favor, divulgue, dá o like, compartilhe, para fazer essa homenagem ao meu irmão, ao meu irmão do coração, veja uma, duas, três, quatro, cinco, se puder, sete vezes, para ele ficar, já é feliz, ele não é triste, ele é feliz, Entendendo? Ele está vivo, mas eu fiz essa homenagem para ele, especial, salário especial para ele, tirando tudo, tirei a barba, passei a gilete, eu nunca passo gilete, hoje passei a gilete, E é uma homenagem a esse meu amigo, desde pequeno, meu irmão, vou chamar ele de meu irmão, porque ele me autorizou a falar o nome, né, então fica chato falar, então se vocês puderem ver, uma, duas, três, quatro, cinco, dá o like, compartilhar, para ele poder ver, o quanto eu amo, tá bom, meu irmão? Fica com Deus, você sabe o que eu estou falando, tá? Um abração e boa tarde a todos.